O que eu vou dizer agora pode parecer clichê No meu peito ela ainda mora Mesmo sem ela saber E o bizarro nessa história Que foge do popular É que agora de alguma forma Tô gostando de ficar de madrugada Pesquisando o nome dela De pegar um busão só pra ver a cidade da janela De escutar as canções que me fazem lembrar nossos momentos De deixar coração apertado de tanto sentimento De andar com a intenção de encontrá-la no caminho De reprisar nosso filme de novo Acabar rindo sozinho De esperar aquele corpo colado no meu quando me dei De pensar por onde é que ela anda E se tá do mesmo jeito Vai entender Como eu fui ver prazer em sofrer Tô gostando de ficar de madrugada Pesquisando o nome dela De pegar um busão só pra ver a cidade da janela De escutar as canções que me fazem lembrar nossos momentos De deixar coração apertado de tanto sentimento De andar com a intenção de encontrá-la no caminho De reprisar nosso filme de novo Acabar rindo sozinho De esperar aquele corpo colado no caminho De esperar aquele corpo colado no meu quando me dei De pensar por onde é que ela anda E se tá do mesmo jeito Vai entender Como eu fui ver prazer em sofrer E aí Et Ê E aí E aí E aí E aí Yeah, yeah